É... Cesar e Bruno. Eu e o Bruno, meu melhor amigo. Ele é luz. Esse bagulho de ele é luz, o Cesar falou muito, né? Ele falou no vídeo de despedida, ele escreveu aqui que ele é luz. Porque eu gosto muito dessa frase. Eu vi no Hunter x Hunter essa frase. O que lua, ele fala pro Gon, essa porra. Ele fala, Gon, você é luz. Às vezes eu tenho que desviar o olhar de você porque você brilha demais. Então, tipo, mano, eu lembrei dessa cena e falei, mano, caralho, tá, eu vou... Eu vou colocar aqui. E aí eu gosto dessa frase e aí eu botei ela aqui. Então, amanhã é muito louco como eu vou colocando coisa das coisas que eu gosto nas minhas paradas, sabe? Muito doido, mano. Muito doido. Ó, Erin. Essa menina parece ser legal. Tá sempre falando sobre explodir as coisas. Eu tenho um pouco de medo, mas acho que deve ser foda explodir algo. Ela fala inglês de vez em quando. Seria bom ter ela pra me ajudar nos RPGs não traduzidos. Tô preso há dias numa quest do Força G Adventures. Será que eles notaram que eu tô tirando foto escondido? E uma carinha de... né? Do Phelps. Aí, tipo, tá... eu pedi pro... pro Orangiro pra fazer, tipo, o ombro do Kaiser, assim, aparecendo na foto. E a foto meio torta. Pra parecer mesmo que foi, de fato, tirada escondida, sabe? E ele mandou mó bem aqui, ó. Só que eu peguei aqui a foto. Tirei de ângulo precavido aqui, ó. Ah, minha cabecinha. É, Fernando aqui. Esse cara é meio doido. O olho dele muda de cor algumas vezes. Filha da puta! Mudava? Porque ele era do mal! Esse cara é meio doido. O olho dele muda de cor algumas vezes. Consegui reparar quando ele conversava com outras pessoas. Parece que as pessoas gostam dele. Gosto da camisa de flores que ele usa. Eu até usaria, mas acho que as pessoas iam achar estranho, já que eu tô sempre de preto. É, mano. É muito doido. Porque, tipo, dá pra ver duas coisas, né, no que eu escrevi. Dá pra ver como ele é inseguro de se vestir da maneira que ele gosta. Tá ligado? Tipo, ele não tem segurança nem pra se vestir da maneira que ele quer. Porque ele tem medo das pessoas acharem estranho. E mostra que ele não consegue olhar no olho diretamente do Luciano. Tipo, eu consegui reparar quando ele conversava com outras pessoas. Tipo, só quando ele conversava com outras pessoas que ele conseguiu reparar no olho do Luciano, sabe? Sei lá. É meio óbvio isso, né? Mas eu tô falando porque... Vou sair na do Arthur. Não aguento. Foi mal, Chininho. Foi mal, mano. Da Beatriz. Essa menina tem um passarinho foda. Acho que é um periquito. Aí a setinha. O Arthur acha que é um urubu. Ela tem um cheiro estranho. Talvez por causa dele. Ouvi ela dizer que é florista. Será que um dia ela me ensina cuidar de algumas flores? Ia ser bom ter a casa cheia de flores de novo ao invés de caveiras pra tudo que é lado. Não que eu não goste delas. A Ivete tem muito bom gosto. É só que eu gosto de flores. Sinto falta delas. Bonitinho, né? A minha favorita. Eu gosto dessa também. Eu gosto dessa também. Essa tá com Dante. Essa tá com Dante. Mas a parada do Kaiser é que ele não sabe cuidar de nenhuma flor. Ele sabe o nome de várias. Mas ele só sabe porque a mãe dele quando ele era criança gostava muito de flor. Eu tinha várias coisas pra falar sobre a mãe dele. Mas acabou que não deu. Eu tinha, tipo... O Kaiser, ele sabia a história da Violeta. Olha a atriz aí. Está boa a minha flor. O Kaiser, ele sabia a história. Tipo, tem uma lenda que fala da origem da Violeta. Que eu tava... Tipo, eu imaginei que em algum momento eu podia contar essa história pra alguém no RPG. Porque na minha cabeça a mãe do César contava essa história pra ele quando era criança. Tinha um rei nos tempos antigos um rei na Inglaterra chamado Rei Frost. Ele... ele colocou sobre... sobre a região que ele reinava sobre um inverno muito rigoroso durante vários anos. É... E... E foi assim durante muito tempo. Só que em um dia ele percebeu que ele não tinha o amor de ninguém. O respeito dos seus súditos e ele não tinha nada. É... Ele não tinha ninguém do seu lado. E aí ele... Ele falou pra alguns súditos dele irem atrás de uma... de uma mulher pra ser a esposa dele e viver com ele ali dentro do castelo. É... Então aí os súditos deles... dele foi... Foram numa vila procurar... É... Procurar alguém e eles acharam uma moça é... Bonita, simpática e que chamava Violeta. Aí eles levaram ela de volta pro castelo. É... Eles, né... Se apaixonaram e aí o rei que era antes sozinho que deixou... Que... Que vivia no... No frio... No frio... Escaldante não, né? Mas o contrário de escaldante pro frio. Eu não sei a palavra. Que vivia no frio intenso grande parte do tempo. Ele se apaixonou é... Instantaneamente por essa moça e ele que era um rei frio é... Mó arrombado ele se transformou num... Num cara honesto Congelante, isso. No inverno congelante, é. Ele se transformou num cara simpático que tem o amor de alguém e que agora tem um... Um motivo ali pra... Pra acordar todos os dias. Ele conquistou o respeito dos súditos dele e aí ele... Ele... Depois que ele... Se ele se apaixonou pela Violeta ele... Concordou-lhe que não seria mais inverno o ano inteiro só em algumas... Em alguma parte do ano. É... E a Violeta ela... Ela sentia... Ela gostava muito de... De... De ficar lá com o rei mas ela sentia muita saudade da vila. Então... Então ela pediu pro... Pro... Pro rei pra ela voltar pra vila pra visitar e ver a família dela de vez em quando. E o rei concordou com... Com isso só que ela tinha que voltar na forma de uma linda flor. E foi aí que surgiu as flores violetas que a gente conhece. A roxa que floria no... No... No vilarejo que ela morava. Tipo, eu ia contar essa história no... Porque a mãe do César contava essa história pra ele quando ele era criança porque era a flor favorita da mãe dele. Ela dormia com... Com violetas na cabeceira do lado da cama. É... Toda vez que o César fazia alguma coisa de que ela se orgulhava ela dava uma flor pra ele. Tipo, mano, isso não é escrito mas na minha cabeça era assim. Toda vez que o César, por exemplo, guardava os brinquedos no lugar certo. Toda vez que ele... Que ele tomava banho sem ela ter que mandar. Toda vez que ele desligava o computador mais cedo ela dava uma violeta pra ele. E... Mano, na minha cabeça também... Tudo que eu tô falando é na minha cabeça. Nada disso eu escrevi mas era assim na minha cabeça. Tipo, toda vez que... Que ela dava que ela dava uma flor pra ele ele não tinha onde guardar porque ela tinha muitas. Ela tinha, tipo, várias flores na casa, sabe? Mas ela tinha mais violetas porque ela era a favorita dela. Toda vez que o César fazia uma parada que ela gostava que ela se orgulhava ela dava uma violeta pra ele. Até que teve um dia que... Que ela deu uma flor pra ele e ele falou Mãe, eu não... O que que a senhora vive me dando flor? Eu não tenho onde guardar mais. Aí ela... Aí ela falou pra ele um dia você vai sentir falta de ser presenteado com flores. Tipo... E... Isso afeta também ele, tá ligado? Nada disso... Mais uma vez, nada disso eu escrevi nada disso eu pretendia usar mas na minha cabeça tinha essas coisas, sabe? Tinha essas paradas. É... Eu não sei se eu devia ter escrito porque quanto menos escrito tiver, melhor. Porque... Quanto mais isso tiver na minha cabeça mais eu vou relacionar isso com uma memória. Então eu vou contar mais de uma forma orgânica do que... De uma forma engessada. Eu tinha medo de escrever isso tudo e contar de uma maneira tão engessada que fique... Que não fique parecendo que é uma memória mais, sabe? Então eu... Eu... Eu fiz a... Eu fiz isso na minha cabeça assim, essa cena na minha cabeça e deixei lá. E falei, mano se algum dia eu tiver a oportunidade eu falo isso no jogo. Então teve... Teve várias coisas que eu ia pensando assim e que eu... Nossa, eu emociono falando essas porra, mano porque... Realmente eu tô pensando nisso desde o início e é muito bom eu contar agora mesmo que é fora de jogo, tá ligado? Mas é só pra vocês verem o tanto que eu tava envolvido nessa merda. Nessa bosta. Chora se foda. Não, não, não. Não vou chorar. Eu não vou conseguir ler o resto das cartas. Das fotos. Enfim, e a lenda da Violeta ela, tipo é real. Tá ligado? É... Se vocês procurarem na internet aí vocês vão ver. Só procurar a lenda da Violeta. Essa foto do Luciano e da Erin. Esses dois escutem às vezes. Sabe o pior? Eu entendo os dois lados. Não acho que o Luciano seja uma pessoa ruim por querer proteger quem ele ama e não acho que a Erin seja uma pessoa ruim por querer fazer algo pra ajudar. É estranho se identificar com os dois. Se eu pudesse fazer tudo sozinho, faria. Mas grande parte da minha jornada só foi possível porque eu tinha eles ao meu lado. Nem sempre podemos fazer tudo sozinhos e uma carinha feliz. A cara dele fazendo uma... Próxima! É... O Joey sempre foi meio estranho. Tipo, como... Como que alguém não conhece Força G? Tipo... Ele tá mais estranho que o normal esses dias. Toda hora assim, preocupado. Acho que ele tá escondendo alguma coisa. Aí depois eu peguei uma outra caneta pra parecer que tinha passado algum tempo e aí eu puxei uma setinha. Estava mesmo. Mas também sei que se ele tá escondendo algo é pro bem de todo mundo. Só espero que não se machuque. Acreditam que tem um vaso de planta nessa casa? Parece um alívio no meio de tanta desgraça. Dá pra ver ela ali no cantinho. E aí tem um vaso de planta aqui. Bonitinho, né? Essa aqui é foda também. Essa aqui eu... Putz. Essa aqui é foda, mano. Essa aqui é... É doída, essa aqui. Nessa hora eu só lembrei das várias noites dele treinando tentando tocar o violão dele só com um braço. Foi difícil pra ele. Ele sentia muita dor nos dedos. Um dia ele se estressou e achou que não ia conseguir. Falei algumas coisas pra ele que na minha cabeça eram bem óbvias. No outro dia ele me deu um abraço e continuou treinando. É muito foda ver ele tocando depois de ter dado tão duro. Tenho muito orgulho de você, mano. Essa é foda. Essa é uma das mais doídas, né? Essa é uma das mais doídas, mano. Ah, Shiren, para, caralho! Eu vou chorar de novo, porra! Eu vou chorar de novo, cabeça de pica! Que dor, mano. E aí tem essa aqui também. Que foi naquela homenagem do Tristan, que a Erin cantou e todo mundo meio que se abraçou assim. Foi nessa hora. Por isso que tá todo mundo abraçado. Será que eu consegui disfarçar? Mano, o herói não chora, pelo menos não em público. Eu devia sentir vergonha por chorar. Acho que não. Eu me sinto mais próximo de quem chora perto de mim. Por que eu tenho vergonha de chorar? Todos na Ordem gostavam muito do Tristan. Quando eu morrer, quero morrer rodeado de pessoas também. Essa também é meio é foda, hein? Essa também é foda. Essa é foda, mano. Essa doeu muito. Morreu com 140 mil pessoas. NÉ!